Estamos de volta e você fica agora com mais uma matéria que fizemos durante o Salão Internacional do Móvel de Milão. Um dos destaques da feira foi o stand da Richard de Nori. Bom, feira! Pois é, Marcelo, você já imaginou que missão difícil escolher um único destaque aqui na Feira de Milão? Gente, isso aqui é um mundo em cada campo que a gente anda, em cada campo que a gente passa, a gente vai descobrindo detalhes, entendeu? Principalmente para quem está, assim, acostumado a visitar eventos desse porte, a gente continua se surpreendendo. Muita gente acha que o fato de a Feira de Milão ter todo ano, que você não vai encontrar novidades. Olha, por engano! E eu vou começar mostrando para vocês o stand da porcelana Richard de Nori, que é a porcelana mais antiga da Itália e a segunda mais antiga da Europa. A Richard de Nori tem tradição e qualidade desde 1735. Aí a gente se pergunta, como é que pode uma empresa se manter no mercado como ela se mantém, quando a gente hoje tem tudo voltado para a tecnologia? Tudo que é feito na Richard de Nori é feito manualmente. Em 2013, o grupo Gucci adquiriu a Richard de Nori e hoje ela continua sendo sinônimo de luxo, qualidade e tradição. E eu tenho o prazer de receber Massimiliano Rigg, responsável pela Richard de Nori, na América Latina, Oriente Médio e África. E ele vai contar para a gente um pouquinho sobre a porcelana. Eu queria que você falasse para a gente como é que no mundo, com tanta tecnologia, a Richard de Nori se firmou no mercado e continua com tanto trabalho artesanal, com tanta delicadeza nos detalhes. A nós gostamos sempre de falar que a Richard de Nori está intimamente ligada à manufatura, porque na palavra manufatura tem o nosso coração, a nossa história. Em italiano, manufatura quer dizer feito à mão. E depois de 282 anos de história, nós continuamos a fazer tudo como antigamente, usando técnicas artesanais, usufruindo da capacidade dos nossos decoradores e de nossos pintores, porque queremos oferecer ao mercado algo que remeta ao passado, que traga uma história, mas que seja também atual nos dias de hoje. Temos aqui na frente um exemplo perfeito do que é a Richard de Nori atualmente. Esta é uma sopeira de nossa coleção Primavera, é totalmente feita à mão. Cada um desses detalhes que vocês podem ver, cada florzinha dessas, é feita à mão por nossos escultores especializados. E depois, os nossos pintores conseguem decorar cada um desses detalhes dessa peça maravilhosa que se torna, assim, um produto único. Nunca haverá uma peça igual à outra. E isso é uma maneira de cada cliente também se sentir único, porque terá algo feito só para ele. É isso aí, gente. Muita tradição, muita qualidade. E eu tenho certeza que é objeto de desejo de todo mundo que está assistindo a gente em casa. Agora, eu queria que você falasse para o nosso telespectador quem está no Brasil, como é que faz para adquirir uma joia como essa. O Brasil, para nós, é um dos mercados mais importantes. Primeiramente, porque sabemos muito bem como é forte a relação que existe entre o Brasil e a Itália e entre seus povos. O cliente brasileiro aprecia muito o que é belo e sabe reconhecer o que é único. Então, quando encontra algo que é diferente daquilo que todos os outros podem oferecer, reconhece e aprecia. Trabalhamos no mercado brasileiro com o nosso distribuidor exclusivo, que se chama 6F, há 10 anos. Desenvolvemos o mercado em todas as principais cidades do país e hoje temos a sorte de começar uma nova e fascinante aventura com a Millenium Objetos em Natal, que certamente já tem dentro de si todos os valores que podem ser divididos com aqueles da Richard Gignore. Marcelo, termina sendo assim uma maldade, né? A gente ter que escolher, dentre tanta coisa linda, apenas um destaque na feira, né? Pois é, tem muita coisa lá para escolher. E melhor mesmo é ir lá pessoalmente e conferir de perto. A gente aproveita aqui para lembrar que a Arabello já está oferecendo o pacote para o Salão Internacional do Móvel 2018. Muito bem lembrado. E fora do evento, também tem muita coisa interessante acontecendo. As ruas de Milão ficam assim lotadas com eventos maravilhosos. Quem vai ao Salão Internacional do Móvel não pode perder a oportunidade de fazer um giro pela Milano Design Week. Centenas de eventos acontecem além dos portões da feira ou no foro e salone como chamam os italianos. Nesse circuito paralelo, acontecem mostras, lançamentos de coleções e as ruas ficam super movimentadas com gente de todo mundo. Um exemplo disso é esse apartamento do renomado Dimore Studio, com móveis de geometria usada e tons pastéis numa mistura de tempo e estética. Passado e futuro, juntos, desfilam formas ousadas, renovando a arquitetura centenária da propriedade. E do lado de fora, designers que buscam reconhecimento expõem seus trabalhos livremente para quem quiser apreciar. A cada ano que passa, esses eventos ganham mais importância e fazem o casamento perfeito com a feira que acontece no Centro de Exposições Ró. O Casa Design faz outra pequena pausa, mas daqui a pouco a gente volta. Depois de Milão, o Casa Design continuou viajando pela Europa e no próximo bloco você confere mais duas matérias especiais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho